Vamos logo para a agenda da semana. Eu sei que eu estou segurando aqui o nosso Gui Mendes, que é o nosso roteirista antagonista. Se tem um roteirista aqui nessa empresa, ele se chama Guilherme Mendes. Gui, bota o Gui na tela, por gentileza. Nosso grande Gui Mendes, que é o nosso autor do nosso roteiro, ele é o único homem com capacidade de previsão. O que o Guilherme publica de manhã cedo, ele já dá um apanhado do que vai acontecer durante a próxima semana. Essa semana é uma semana mais esvaziada, uma semana em que deputados e senadores estão nas suas bases, aproveitando a folga. Afinal de contas, temos feriado na quarta-feira. E aí você já sabe, né? Quarta-feira, feriado, então, todo mundo já aproveita para antecipar um pouco a folga. Mas o Supremo Tribunal Federal, Gui, tem um julgamento importantíssimo na próxima quinta-feira, que é sobre a chamada coisa julgada. Segura por gentileza, Dandam. Mas antes da gente entrar na coisa julgada, ô, Matheus, coloca por gentileza o áudio da nossa segunda-feira. Porque esse áudio foi compartilhado em um grupo que eu fazia padrinho com o Guilherme há alguns anos atrás. Só para a gente lembrar daqueles bons tempos. Gui, voltando para a notícia, voltando para o noticiário, querido. Coisa julgada do Supremo. Mais uma vez, o Supremo vai ter que mexer num assunto que até o momento se imaginava que era fatura liquidada, né, querido? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos os meios em Brasília. Wilson, você não vai tirar a minha concentração. Já é muito difícil entrar ao vivo aqui, colocando áudio de WhatsApp. Você não vai conseguir isso, nem o Daniel. Mas vamos lá, gente. Boa tarde. É importante a gente colocar em perspectiva, explicar um pouco o que é essa coisa julgada, que é um nome muito simples, até bastante vago, perto do que é essa tese, do quão importante que ela é. O STF costuma jogar algumas questões mais relevantes em temas. E esse é o tema, se não me engano, o tema 881 da corte, que é a possibilidade de retroatividade, em cobranças tributárias. Em fevereiro desse ano, eles definiram numa tese muito inédita dentro da corte, que as cobranças, a cobrança do imposto, ela pode ser revista pela Suprema Corte, mesmo que já haja decisões que permitam que uma empresa específica não recolha aquele imposto. Então, assim, numa situação, num exemplo, no caso, dessa empresa que foi julgada. a empresa tinha uma decisão que permitia não recolher a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, que junto com o imposto de renda jurídico é o que forma a base ali do que se cobra das empresas, e é também a grande base da contribuição federal, em termos de impostos. Então, essa empresa conseguiu uma decisão judicial permitindo que ela não recolhesse a CSLL, e a decisão já havia transitado em julgado, e isso significa que não cabia mais recursos, e ela poderia seguir a vida sem recolher essa contribuição graças a essa decisão. O que o Supremo definiu em fevereiro desse ano é que, se o Supremo decidir de maneira contrária que a contribuição é devida, a empresa vai ter que pagar esse imposto de um jeito ou de outro. Por mais que ela tenha uma decisão contrária nesse sentido, vale o que definiu a coisa julgada do SPF. Vale em matéria apenas tributária, só que isso gerou um pânico generalizado desde o julgamento do STF em fevereiro, gerou um pânico generalizado nas empresas, porque muitas delas têm desse tipo de benefício. Um deles, por exemplo, é o benefício de piso e cofins da indústria dos refrigerantes, que permite que grande parte das maiores produtoras de refrigerante do país possam ter ali uma isenção tributária de piso e cofins muito grande, que torna a sua operação extremamente lucrativa. Se um dia o STF definir em sentido contrário, esse esquema todo de recolhimento tributário acaba caindo. Então, agora, no julgamento que deve começar na quinta-feira, os ministros vão retomar esse julgamento por meio de embargos, que são recursos contra a própria decisão da corte. Então, a empresa que perdeu, ela vai tentar recorrer do STF para que eles se vejam na decisão. Até o momento, dois votos já foram dados em plenário virtual, e os dois votos são não reconhecendo esse direito de rever a decisão. Só que os outros oito votos, ainda há uma décima primeira cadeirinha aberta, mas os outros oito votos vão ser dados no plenário, muito provavelmente a partir da quinta-feira. Ah, ô, Matheus. Matheus, ô, Matheus, você bota o somzinho na segunda-feira, mas parece que você não acordou ainda, Matheus. Estou brincando com o Matheus. Mas, Gui, para além, só para a gente fechar, porque eu já estou com o Rodolfo Boste também já na linha, para além da questão da coisa julgada, esse processo, esse recurso extraordinário, a gente está falando de um recurso extraordinário, se não me engano, ele também tem um simbolismo porque essa é uma questão que no Supremo se debate desde 2007, essa questão da coisa julgada, e ele bate num ponto que é o ponto de maior crítica em relação ao Supremo, que é o seguinte, que é a reversão de decisões do próprio Supremo, ou de outras instâncias do Poder Judiciário. Quer dizer, de você ter uma decisão no sentido, você criar um elemento, uma jurisprudência, e aí você, a partir de alguma decisão X específica com recurso, com repercussão geral, para quem não sabe, repercussão geral é uma adesão do Supremo que ela cabe, que ela vale de forma automática para outras instâncias, segunda, primeiras instâncias. Então, o Supremo, ele volta a entrar num embate que é a própria segurança jurídica do próprio Supremo. Quer dizer, de você não ter uma situação de instabilidade, de você ter uma adesão que vai e volta, vai e volta o tempo todo. Quer dizer, também tem um pouco esse simbolismo desse julgamento de quinta-feira, não é isso, querido? Exatamente. É um princípio que, obviamente, o direito se gaba muito de ter, que é o da segurança jurídica, ou seja, o combinado é o tratado, então, se a decisão do Supremo é X, ela vai ser X, e é um ponto do direito que é considerado essencial, um ponto base. Só que essa decisão do Supremo, ela pode acabar colocando isso em xeque, por uma decisão do próprio Supremo, ou seja, o Supremo vai poder rever as próprias decisões, como é de ofício, mas ele vai poder acabar fazendo com que decisões que já são cumpridas e que não cabem mais recursos, ou seja, que já está pacificado, do que o outro verbete usado no mundo do direito, quando ela já estiver pacificada, ela pode voltar a ser discutida, ela pode voltar a ser, ela pode voltar a ser, como que eu posso dizer, rediscutida dentro do tribunal, e ela pode sair num sentido oposto. A possibilidade de uma empresa não recolher o imposto e permanecer assim e fazer disso parte do seu planejamento pode acabar caindo de dia para noite, com uma decisão monocrática, com uma decisão tomada pelo Supremo de uma maneira muito rápida. Então, assim, é uma decisão que gerou muita crítica justamente por essa falta de segurança jurídica, e ela gerou mais crítica dentro do ambiente financeiro, do ambiente empresarial, já que ela envolve aí muito o planejamento tributário de empresas de todo tamanho, das pequenas às multinacionais, mas também do próprio Congresso. Há projetos de lei dentro do Congresso Nacional que podem acabar avançando caso o Supremo decida por manter essa tese. Então, aí, caso o Supremo mantenha essa tese, é muito provável que esses projetos de leis que estão adormecidos na Câmara e no Senado, eles começam a tramitar com maior rapidez. Tá certo. Guimêndes, obrigado pela atenção, obrigado pela sua paciência ter esperado tanto tempo, e, enfim, mais uma semana começando, meu querido, e vamos que vamos. E esse assunto a gente vai tocar ainda, vamos ainda abordar esse assunto de forma um pouco mais técnica nas próximas edições do Meio Dia em Brasília. Obrigado, Guilherme, e até a próxima. one. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.